Olá, pessoal! Então, hoje eu estou aqui junto com esses dois grandes apresentadores de podcasts que são o Lutz e o Fermento. Então, eles são apresentadores do Lutz Podcast e do Sem Groselha. Qual que é o meu objetivo em fazer esse react? Esses caras, eles fazem esses podcasts sobre desenvolvimento pessoal. Eles incluem tanto a ciência quanto a espiritualidade, filosofia, psicologia. Então, isso tem muito a ver com o trabalho do Neuro Yoga, porque eles vão trazer as informações de ponta, o que os psicólogos mais de ponta estão falando, os neurocientistas, os pesquisadores. E eles têm uma boa visão, assim, com relação ao que está se dizendo em diferentes áreas, porque semanalmente eles entrevistam dois, três desses especialistas. Então, aqui a gente consegue ver bastante sobre o que está sendo falado sobre essa área, sobre essas áreas, né? Diferentes áreas. E eu vou poder contrapor a minha opinião, vou poder ouvir um pouquinho o que eles têm a falar aí. E você também vai ter a possibilidade de conhecer um pouquinho mais o trabalho desses dois grandes apresentadores, que são o Lutz e o Fermento. Então, vamos lá! A gente vai começar aqui vendo um pouquinho. Na verdade, essa entrevista é do Lutz, né? O Lutz está sendo entrevistado. Então, é uma entrevista no Sem Groselha, que é um podcast, inclusive, aqui de Floripa. E nessa entrevista, ele começa explicando um pouquinho sobre como é que foi o início da carreira dele nos podcasts. Então, ele queria montar um podcast, alugou um estúdio lá em São Paulo, começou o processo todo sozinho, né? Então, o Lutz aí tem muito mérito, realmente, de ter feito o podcast dele se transformar num negócio, viabilizar isso, né? Hoje ele trabalha somente com isso. Aí ele acaba contando um pouquinho e aí ele chega numa parte que agora eu vou começar a comentar, que é relacionada à parte de que ele está lendo um livro. Ele fala que ele está lendo um livro e é um livro do Sam Harris. A gente fez um vídeo sobre o trabalho do Sam Harris no seu livro Despertar, que é justamente, eu acho que é esse livro que ele está falando, porque a subtítulo é Espiritualidade Sem Religião. Então, quem quiser, dá uma olhada aí, que tem no nosso feed, um vídeo sobre esse livro. Então, ele vai falar um pouquinho sobre esse livro e eu vou parando e comentando em cima aí das observações deles. E daí eu falei assim, pô, vou tomar aqui de manhã. Comecei a tomar, comecei a ler um livro que eu estou lendo sobre meditação, sobre espiritualidade. Espiritualidade Sem Religião. E daí, nesse livro, fala sobre isso. E daí, comecei a ler sobre, comecei a ter vários insights, sabe? Aquela sensação de... Porque assim, cara, a melhor forma, a maior alta performance que existe cerebral é o autoconhecimento. É você estar bem consigo mesmo. Muito bom. Então, esse eu já acho uma colocação muito pertinente. Na verdade, ele está contando aqui de uma experiência que ele começou a fazer uma experiência com cogumelo. E aí, ele começou a fazer esse processo, vendo como é que era esse processo de tomar um cogumelo e de se ir observando. E ele fala sobre essa questão de que a melhor alta performance é o autoconhecimento, é você estar bem com você mesmo. E nisso eu concordo plenamente. Eu concordo plenamente no sentido de que você se conhecer tem o objetivo de você entender como que o seu corpo tem respostas para determinadas situações, como que determinadas memórias influenciam o seu comportamento, como que você pode melhorar a sua reação diante das situações. Então, tudo isso, a gente já tem uma carga, a gente já tem uma forma que a gente responde praticamente no automático. Mas a nossa mente, ela é capaz de um processo de observar isso e a gente começar a reprogramar para refazer aquilo que não nos agrada. E isso é o que eu considero o autoconhecimento. É quando você entende tudo aquilo que está influenciando as suas decisões, o seu comportamento, e você consegue atuar prevendo isso e começando um trabalho de reeducação. Então, isso é o que eu considero a melhor forma de você performar. Performar para mim é isso, é você se sentir bem a partir do momento em que você se conhece melhor. Vamos continuar aqui vendo o que ele vai dizer. Conhecer os seus limites, as suas crenças, tudo. E quando eu tomei essa parada, agora a segunda vez, a microdose, eu estava ciente de tudo isso que ia acontecer. Então, parece que eu virei eu mesmo, sabe? No fundo, depois de todas aquelas máscaras que a gente cria para se proteger, tinha um Lutz lá, o Luiz, na verdade, que sou eu mesmo, estava lá, tipo, esperando para voltar a ser ele mesmo, entendeu? E daí eu tomei, fui lendo e tal, e aí começou a vir a brisa errada, de novo. Mas lendo, mas em nenhum momento tu perde a consciência, tipo, tu vê ela vindo, tipo, tu sente assim. Sim, eu sinto porque ela vem aos poucos. É tipo um pensamento, entendeu? Só que assim, no dia a dia, o pensamento ele vem, certo? E você que não olha. Não, ou às vezes tu não percebe que ele é um pensamento. Porque ele não te atrapalha tanto, você não percebe ele te atrapalhando. Mas o que eu quero dizer, tipo assim, às vezes tu tá dentro dele e vivendo ele... Tem isso. Sem perceber que é um pensamento, tipo assim, tu entende? Entendo. Quero dizer tudo, tipo, quando tu tá nessas pauladas, tu enxerga ele como se fosse uma bola, assim, tipo, ó, ele está aqui, tipo, ó, tipo, tu não tá dentro dele vivendo, assim. Exato, exato. É isso. Só que a bad trip pra mim, da maconha e do cogumelo, ela, eu não consigo enxergar ele como um pensamento. Tu só tá assim... Eu só vivo ele, é, eu só fico surtando nele. É tipo como, vamos fazer uma analogia boa. É tipo como se tu estivesse no mar meio que se afogando e vem vindo onda e onda e onda e tu tá ali, tá ligado? E quando tu consegue enxergar é como se tu estivesse, tipo, sei lá, num barco e tu tá enxergando esse mar e essas coisas. Exato, é isso mesmo, cara. É assim, parece que é o... No dia a dia a gente tá com o ruído sempre acontecendo. Pensa numa rádio. O dia inteiro na sua cabeça. Da de todo mundo, imagino. Pra quem tem ansiedade, pra quem tem algum transtorno, é muito pior do que da maioria das pessoas. Muito bom. Então, aqui ele faz uma colocação que no yoga se fala muito sobre essa questão da identificação com os pensamentos, de a gente tentar se afastar. E os pensamentos, realmente, eles surgem e dependendo do impacto que eles têm no nosso comportamento, a gente vai conseguir se afastar um pouco mais ou vai se envolver totalmente neles. Mas existe um processo chamado metacognição em que você consegue fazer esse afastamento. Era isso que o fermento tava falando ali. Uma coisa é você observar as ondas de fora e a outra coisa é você estar dentro do oceano. Então, a ideia de você se afastar e observar, mesmo que seja numa situação passada, pra você programar, pra você agir melhor no futuro, é muito favorável. Então, por que eu senti isso? Por que eu reagi dessa forma? O que influenciou eu a agir desse jeito que não me agradou? Talvez, no próximo momento, não vai ser possível também novamente mudar. Mas, à medida que você vai observando isso, você vai praticando essa metacognição, ela vai ser possível de você reordenar ali aquela distância, você conseguir realmente agir mais como você quer, porque você já observou aquilo mais de longe. Você já observou distante e sem estar totalmente identificado com a situação. Então, isso acontece, por exemplo, nas situações em que a gente tem envolvimento com pessoas que a gente gosta muito, então, que a gente consegue expressar melhor e que a gente já tem um histórico de comportamento com elas. Aí, você vai lá, age de um jeito, e você fala, cara, não queria ser desse jeito. Aí, a segunda vez, você vai e vai de novo. Só que, à medida que você consegue um afastamento, você vai conseguir observar. Isso vem já de uma relação que eu já aprendi com os meus pais, eu tive essa influência, e aí, eu ajo dessa forma. À medida que você tem o distanciamento, você tem uma capacidade de se reprogramar. E isso é uma das coisas mais fantásticas do cérebro ou da mente humana, que a gente tem essa capacidade de, através de um pensamento, influenciar, posteriormente, o próprio funcionamento de algo físico, do nosso cérebro, ou mesmo de disparos de noradrenalina ou de cortisol, porque a gente já entende como que a gente vai responder na forma condicionada. E aí, a gente refaz isso e melhora o nosso comportamento. Música 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 Legenda Adriana Zanotto